Hoje é sexta-feira, dia de reunir os amigos, sabadão tá chegando, domingo e tem coisa melhor do que a gente juntar. Comida sofisticada, prato gostoso, saboroso e claro, né? Em conta, porque o que a gente quer é comer bem e claro, com qualidade. Hoje a gente vai ensinar a fazer aqui no nosso prato feito um choripã. Então, quem vai ensinar é o Jânio Barcelos, ele tem 26 anos, natural de Intumbiara, né? Mas tá na área desde os 12 anos. Com 12 anos, o menino já fazia pão, pão de queijo, biscoito. Só que agora a especialidade dele é churrasco. E hoje a gente vai fazer algo que pode ser que você aí de casa seja apaixonado. É difícil encontrar alguém que não goste. Choripã é uma missão de um são de quê? Opa, bom dia. É, o choripã ele nada mais é que um pão, linguiça e condimentos, né? Ele é um prato tradicional na Argentina, que ele é o pão chimichurri, né? Com linguiça e hoje a gente vai fazer de um modo especial. Hoje a gente vai fazer ele com creme de alho e o vinagrete. Hum, já tô vendo que vai dar o que falar. Chori de chorizo? Isso, chorizo, né? Linguiça e pão de pão. Choripã. Então, minha amiga, meu amigo, você que vai fazer um pão com linguiça aí para os seus sobrinhos, para os filhos, para os convidados, você não vai servir mais a partir de hoje pão com linguiça não. A partir de hoje é o quê? Choripã. Choripã. Então, caneta e papel na mão para você anotar. Atenção, hein? 500 gramas de linguiça suína, 4 pães francês, 3 tomates picadinhos em cubos pequenos, 1 cebola picadinha pequena, meio limão e sal a gosto. Para o creme de alho, 100 gramas de manteiga de leite, alho picadinho e amassado, orégano a gosto, uma lata de requeijão cremoso e 150 gramas de queijo parmesão ralado. O choripã é típico da Argentina, também bastante consumido no Uruguai e por nós brasileiros sem nem saber aí que é um prato tão sofisticado. Você pode até fazer aí o seu pão com linguiça, mas eu te garanto que esse é diferenciado, não é não? Esse é diferente. A gente vai fazer hoje um choripã e a gente vai rechear ele com creme de alho. Pensa só. Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Essa linguiça, o pessoal lá de casa, pode comprar aquela do açougue, aquela do supermercado? Pode sim. Eu indico que está comprando a linguiça suína, né? A toscana. E aí, outra dica também, ela vai vir ou congelada ou tanto ela vir normal, ela também para você colocar ela numa panela com água fervente, ferventar ela, para ela dar essa estufada aqui por dentro, para ela ficar bem mais saborosa na hora de você levar para a grelha ali e fazer na churrasqueira também. Olha só, então cozinhar a linguiça antes faz ela ficar mais saborosa. Mais saborosa e mais suculenta também. E ó, a churrasqueira já está, o fogo já está aceso. Vamos lá colocar então? Enquanto a nossa linguiça está assando, o cheirinho já começa a surgir, vamos preparar então o molho de alho. Vamos fazer o molho aqui, o creme de alho, né? Vamos lá. Primeira coisa então é a manteiga de leite. É a manteiga de leite aqui nossa, acrescentar ela. Coloca numa vasilha, num refratário. Vai colocar uma pitada boa, que isso é, como o orégano é a gosto, e eu também gosto de colocar muita erva, para dar aquele sabor, realçar bastante, então vai uma bela pitada. E aqui na região onde a gente está, está fresco, está chovendo, tudo a ver, né? Imagina só, pãozinho com linguiça quentinho, esse molho de alho, agora sim o alho. Vou colocar o alho picadinho aqui. Acrescentar o requeijão. No final, a gente colocar o nosso queijo parmesão ralado. Depois aqui é só misturar e a gente vai agregando ele aqui, para ele ficar bem no ponto homogêneo, que é o que a gente quer. Conforme for, a gente pode ir adicionando mais queijo também. A linguiça fica quanto tempo na churrasqueira? Ela vai ficar em média de 15 a 20 minutos lá na brasa. Agora a gente vai temperar o nosso vinagrete. Sim, agora a gente vai fazer o nosso acompanhamento, né? Que é o creme de alho que a gente fez, e agora vai fazer o vinagrete. Então vamos lá, temperar com a... Temperar ele. Vamos pegar a nossa... Limão. Metade de um limão. Mas pode ser aquele tempero que a avó ensinou a fazer, que a tia ensinou a fazer? Tem o jeito que faz, igual eu costumo falar, o churrasco mesmo, o bom é aquele seu, né? Que você faz da sua forma. Agora a gente vai dar aquela pitada de sal. Aqui para a gente fazer ele, em vez de a gente fazer o tradicional, a gente vai cortar ele no meio, como se fosse um hot dog mesmo, para a gente colocar a nossa linguiça aqui. Vamos cortar por cima. Para muita gente já estaria pronto, mas tem o vinagrete. Agora a gente vai finalizar ela com o vinagrete por cima aqui. Nossa, gente, o cheiro está tão bom. Imagina só essa mistura de pão, linguiça, queijo parmesão, alho, cebola, tomate. Chegou aquela hora, a hora que eu represento todos vocês aí de casa, que vai fazer a receita daqui a pouco, mas agora, quem vai comer sou eu. Posso? Fique à vontade. Vamos lá. Ó, vou pegar esse aqui. Ó, gente, deixa quieto. Hum! Esse creme de alho sobressai, gente, vocês não têm noção. Gente, ó, aproveitem, façam para a família, porque o choripão é muito mais do que só um pão com linguiça. Tchau, tchau, tchau.